Música Olá, eu sou Sara Kirchhoff e falo ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. E o dólar teve oscilações hoje frente ao real, fechando em alta frente a nossa moeda. O que influenciou principalmente hoje no mercado do câmbio foi a aprovação do orçamento lá nos Estados Unidos por parte do Senado, o que aumenta as chances de uma reforma tributária nos Estados Unidos, fazendo com que a moeda norte-americana se valorize. A expectativa lá nos Estados Unidos é que o Federal Reserve, o banco central de lá, aumente a taxa de juros acima daquilo que é esperado pelo mercado. E isso torna o país norte-americano mais atrativo do que outras praças. Aqui no Brasil, o mercado segue cauteloso por causa da denúncia contra o presidente Michel Temer, que deverá ir a plenário na próxima semana. Além disso, hoje o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, anunciou uma prévia da inflação referente ao mês de outubro, com um avanço de 0,34%, impulsionado principalmente por causa dos preços dos combustíveis e de uma menor deflação no preço dos alimentos. A alta no dólar desta sexta-feira foi de 0,44% e a moeda norte-americana termina a semana aos R$ 3,19. Esse é o valor, R$ 3,19, alta de 0,44%. O que também esteve em alta nesta sexta-feira foi o índice Bovespa, o principal índice da B3, subiu 0,31% nesta sexta-feira, encerrando o dia aos 76.519 pontos. As ações da Ambev, tivemos uma modificação agora, estamos aqui em tempo real, falando ao vivo da B3 em São Paulo. A alta então foi de 0,28% no índice Bovespa e o fechamento no horário de agora, 17 horas e 39 minutos, 17 horas e 40 minutos, é de 76.500 pontos, fechamento do principal índice da B3 para esta sexta-feira. Entre as principais altas aparecem os papéis da empresa Ambev. E a agência de classificação de risco, a Moody's, rebaixou os ratings da JBS em 1 grau para B3, por causa de riscos relacionados aos processos judiciais envolvendo acionistas e executivos na empresa. O rating é uma classificação que mede o risco de investir na empresa, o que facilita ou não as condições de crédito no mercado, de acordo, é claro, com o posicionamento desta empresa. E falando em JBS, as ações do grupo tiveram mais um dia de queda hoje na B3 aqui em São Paulo. A queda nesta sexta-feira foi de 0,74%, com o papel negociado por R$ 7,99. Esse é o fechamento então das ações da JBS para esta sexta-feira, último dia da semana. Mas você segue acompanhando mais novidades sobre o caso da JBS, em seguida no programa Pecuária BR, que vem logo depois coladinho com o mercado do campo. Uma boa notícia para os produtores é que os custos de produção registraram uma queda no mês de setembro. Do Rio Grande do Sul, quem tem as informações é Annelise Nicolodi. Os preços dos agroquímicos foram os responsáveis pela retomada na trajetória de queda dos custos de produção do agronegócio. A variação entre setembro e agosto de 2017 foi de 0,94%, conforme o índice de inflação dos custos de produção divulgado pela assessoria econômica do sistema Farsul. O acumulado do ano e dos últimos 12 meses também aponta a deflação de 5,64% e 4,24%, respectivamente. Os menores valores dos fertilizantes, herbicidas e fungicidas, influenciaram diretamente no resultado. A lavoura de trigo foi a que registrou maior queda, com 4,6%. Já os preços pagos ao produtor tiveram elevação de 1,60%, depois do resultado negativo em agosto. Apesar de uma retração significativa em muitos preços, especialmente arroz e leite, o bom desempenho do milho e do frango garantiram o resultado positivo do índice de inflação dos preços recebidos pelo produtor. Segundo a Farsul, a relação ainda é desfavorável para o agricultor, que embora tenha desembolsado menos do que um ano atrás para aquisição de insumos para a lavoura, tem rentabilidade menor. Annelise Nicolodi, para o SBA. E segundo o Ministério da Agricultura, o valor bruto da produção para este ano, o ano de 2017, é de 535 bilhões de reais, com base nas informações do mês de setembro. Esse número representa um recorde e uma alta de 2,1% em relação ao mesmo período do ano passado. O Ministério da Agricultura faz a estimativa com um cenário menos otimista para a agricultura e mais favorável para a pecuária do que em relação ao ano passado. Aqui no painel, a gente acompanha como é que foram essas variações de acordo com o Ministério da Agricultura. O levantamento foi divulgado, portanto, pela Secretaria de Política Agrícola da pasta e mostra, então, a revisão de 21 principais lavouras do país este ano, passando para perto de R$ 366 bilhões, isso nas lavouras. O número ainda é 6,3% superior do que em 2016. Na pecuária, o Ministério elevou o cálculo para cinco maiores segmentos da pecuária, para R$ 169,5 bilhões, uma queda próxima de 6% em comparação com o mesmo período, então, do ano passado. Na composição, então, as lavouras, como eu falei, geraram R$ 365,880 bilhões, 68,3% deste total, e a pecuária R$ 169,530 bilhões, 31,7% do total. A soja, ela permanece puxando o valor bruto da produção e que também destaca as recuperações do milho, como a gente acompanha aqui na tela, foram mais de R$ 47 bilhões, uma alta de 14,6%, e da cana-de-açúcar também, que passa dos R$ 73 bilhões, com uma recuperação de 33,4% dos preços, portanto. Os produtos que aparecem em queda, com os preços em queda, de acordo com o Ministério da Agricultura, são a banana, batata inglesa, cacau, o café, a cebola, o feijão, o trigo e a maçã. Esse, então, o valor bruto da produção, de acordo com o Ministério da Agricultura. E será que o tempo vai deixar os produtores felizes no fim de semana? Quem responde é a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia. Olá, boa tarde, boa tarde a todos. Os produtores de trigo do sul do país seguem enfrentando dificuldades. As atividades de colheita já seguem atrasadas. E as instabilidades frequentes no sul do Brasil acabam atrasando ainda mais o andamento das atividades no campo. O excesso de umidade no Rio Grande do Sul agora também está bastante elevado, índices de umidade que acabam ultrapassando 90%. Nos próximos dias, as instabilidades ainda devem seguir persistentes na região sul. Só que, dessa vez, as chuvas mais fortes vão se concentrar no estado do Paraná, com volumes de até 50 milímetros na faixa oeste do estado. E essa chuva também vai conseguir se espalhar em grande parte da região centro-oeste e também no sudeste até as áreas mais centrais do estado mineiro. Os ventos em altos níveis da atmosfera é que vão ser os responsáveis por acabar trazendo mais umidade para o centro-oeste do país. E na próxima semana, pouca coisa vai mudar, porque a chuva ainda vai seguir com forte intensidade no Paraná. Inclusive, agora, a previsão de acumulados bastante elevados de até 130 milímetros apenas no oeste do Paraná. Previsão de temporais também. Fortes ventos podem ocorrer nessas áreas. Agora, as instabilidades conseguem se espalhar um pouco mais pelas áreas mais centrais do país. Previsão em praticamente toda a região sudeste e na maior parte da região centro-oeste. A chuva também vai ser forte no estado do Mato Grosso do Sul e também no interior do estado de São Paulo entre o período do dia 26 até o dia 30 de outubro. Já no decorrer do período seguinte, essas chuvas vão ganhar mais intensidade, mas aí de forma mais abrangente, porque aí chove de maneira mais significativa em grande parte da região centro-oeste, sudeste, enquanto que também segue chovendo de forma mais forte entre o Paraná e Santa Catarina. No decorrer das próximas semanas, então, pelo menos até o dia 4 de novembro, a previsão ainda vai ser de chuva no Rio Grande do Sul. Principalmente as instabilidades vão ganhar mais intensidade é no norte do estado. Então, os produtores de trigo ainda podem enfrentar problemas com a colheita devido a essas instabilidades frequentes nas áreas produtoras do Rio Grande do Sul. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Até mais, Juliana. Veja depois do intervalo, em meio a fatores técnicos, café tem dia de perdas no mercado futuro. Nós já voltamos. O mercado do campo está de volta, falando ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo, agora 10 para 6, horário de Brasília. E em meio a fatores técnicos, o café robusta teve um dia de perdas hoje lá na Bolsa de Londres, como a gente acompanha aqui no painel. Agora sim, a gente acompanha aqui no painel. Começamos destacando o contrato com vencimento para novembro, que hoje caiu 0,39% lá na Bolsa de Londres. Nos últimos negócios, o valor para o vencimento de novembro ficou em US$ 2.020 a tonelada. Mas, ainda assim, apesar da perda, foi o contrato mais valorizado hoje lá na Bolsa Futura de Londres. Os contratos com vencimento para janeiro do ano que vem tiveram uma desvalorização de 0,40% nos papéis, sendo negociados por US$ 1.965 a tonelada. Contratos com vencimento para março do ano que vem em queda de mais de 0,5% por US$ 1.940 a tonelada. E os contratos com vencimento para maio de 2018, com a mesma desvalorização de 0,51% por US$ 1.946 a tonelada. A Bolsa de Nova York também registrou queda para o café arábica nesta sexta-feira. O contrato com vencimento para dezembro teve uma queda de 1,26%. Nos últimos negócios, o valor do papel é de US$ 1,25 por libra-peso. Os contratos com vencimento para março do ano que vem caíram 1,22% nesta sexta-feira, com o valor de US$ 1,29 por libra-peso. Contratos com vencimento para maio de 2018, em queda de 1,20% a US$ 1,31 por libra-peso. E os contratos para julho de 2018, não temos a variação dele aqui, mas o valor do papel nesta sexta-feira, lá na Bolsa de Nova York, foi de US$ 1,33 por libra-peso. O mercado chegou a ter ganhos hoje no decorrer do dia, com atuação de fundos e especuladores na ponta vendedora, mas acabou em queda, como a gente acabou de ver. Café BMF Bovespa acompanhou esse cenário negativo nesta sexta-feira, último dia da semana. Os contratos com vencimento para dezembro caíram 1,34% hoje aqui na Bolsa de Valores, apresentando o valor de US$ 155 a saca no ajuste atual. Os contratos com vencimento para março de 2018 se desvalorizaram em 1,32%, apresentando o valor de US$ 157,05 a saca. Contratos com vencimento para setembro do ano que vem, mês referência no mercado do café, com 430 contratos negociados aqui na Bolsa de Valores de São Paulo nesta sexta-feira, em queda de 1,30%. O valor do papel é de US$ 159,90 a saca. E para finalizar, setembro de 2019 também queda, uma queda de 1,15% por US$ 172,05 a saca no ajuste atual para setembro de 2019. O mercado do campo mais uma vez abre espaço para informações do tempo com a Somar Meteorologia, destacando agora as pastagens no centro-norte do país. O tempo seco do interior do Nordeste ainda segue prejudicando as áreas de pastagens, porque essa falta de chuvas mantém a disponibilidade hídrica do solo muito baixa, tanto nas áreas em vermelho do mapa como também até nas áreas em laranja. E os pastos ainda mantêm ritmo bastante lento de crescimento. Nos próximos dias, pouca coisa vai mudar, porque esse tempo seco ainda vai persistir nas áreas mais claras do mapa. Chove apenas na metade oeste da região nortista, de forma ainda intensa, porque pode acumular até 30 milímetros entre o Acre e também a faixa oeste do estado do Amazonas, devido ao calor e também à alta umidade do ar. Na próxima semana, ainda pouco vai mudar, porque essas instabilidades da região norte, elas até conseguem avançar um pouco mais, volta a chover em algumas áreas do Pará, alcançando também até o centro do Maranhão. Só que essas pancadas ainda vão ser fracas e não vão ter potencial para garantir o aumento da disponibilidade hídrica do solo. Só que durante o terceiro período, a condição climática já vai começar a mudar um pouco mais. Essas instabilidades da região norte, por conta do calor e da alta umidade do ar, vão conseguir avançar um pouco mais e alcançar toda a região norte, ainda também alcançar o interior do Nordeste. Só que no interior nordestino, as pancadas ainda vão ser fracas, não vão ter potencial para garantir o aumento da disponibilidade hídrica do solo. Enquanto que nas áreas mais secas da região norte, como o estado do Tocantins, Pará e também Amapá, vão receber chuvas um pouco mais expressivas. Aí sim, tem risco dessa chuva garantir uma melhora nas condições hídricas do solo e trazer um melhor crescimento para as áreas de pastagens. E os arrozeiros do Rio Grande do Sul querem garantia do governo para a entrada, para cuidar, para controlar a entrada de arroz vindo dos países do Paraguai e também do Uruguai. Mesmo tendo a segunda maior produtividade em mais de um milhão de hectares, a produção gaúcha tornou-se totalmente inviável, principalmente por causa da tributação. Quem tem mais informações sobre este assunto é a repórter Annelise Nicolodi. Depois da medida tomada em favor do leite brasileiro com a suspensão temporária da importação do produto uruguaio, agora é a vez dos arrozeiros solicitarem uma intervenção do governo na área do Mercosul. A entrada de arroz uruguaio e paraguaio eleva os custos de produção no Brasil, porque o arroz deles vem com um custo menor. É o que diz a direção da Federa Arroz do Rio Grande do Sul. A intervenção solicitada junto ao Ministério das Relações Exteriores é a implementação de cotas ou a distribuição das vendas do produto ao longo do ano. Outra possibilidade seria acionar um grupo de peritos para determinar o tipo de ação a ser adotada. Os arrozeiros aguardam uma resposta nos próximos 45 dias. Annelise Nicolodi para o SBA. E as laranjas disponíveis no mercado de mesa têm apresentado uma qualidade inferior, segundo pesquisadores do Hortifrutic do CPE, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. E isso, é claro, acaba pressionando as cotações da laranja no mercado. Aqui no painel a gente acompanha o último fechamento do CPE para a laranja in natura, que teve uma queda nesse último levantamento do CPE, passando de R$ 19,59 a caixa de 40,8 kg para R$ 18,69. Já o suco de laranja no mercado futuro, lá na Bolsa de Nova York, este sim, teve uma alta nesta sexta-feira, altas bem significativas, como a gente acompanha no painel. Os contratos com vencimento para novembro subiram mais de 2,5%, com os papéis negociados a US$ 1,56 por libra-peso. Os contratos com vencimento para janeiro do ano que vem tiveram uma valorização de 2,10%, apresentando o valor de US$ 1,56 por libra-peso. Já os papéis com vencimento para março de 2018 tiveram uma elevação de 1,91%, com o valor de US$ 1,59 por libra-peso. O que também vem ajudando a impulsionar as cotações do suco de laranja lá na Bolsa de Nova York foram os efeitos devastadores do furacão Irma na produção de laranja na Flórida. Veja depois do intervalo os fechamentos dos futuros da soja e do milho na Bolsa de Chicago e também aqui na B3 em São Paulo. Nós já voltamos. Estamos de volta falando ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. E neste domingo, o canal do Boi transmite ao vivo, a partir das duas horas da tarde, o leilão de touros genética de Goianésia, Goiás. Quem está por lá e tem mais informações para o mercado do campo é Plínio Queiroz. Boa tarde, Plínio. Tudo bem por aí? Boa tarde, Sara. Boa tarde a todos os amigos do SBA. Estamos aqui em Goianésia, onde nós vamos realizar domingo, às 12 horas, no nosso almoço, o grande leilão de touros genético OL. Estamos aqui com o Fábio Maia, que é o gerente pecuário do grupo, e estou aqui com o Marcelo Almeida, que é da Companhia de Melhoramento. Vou começar a fazer umas entrevistas aqui com o Marcelo. Marcelo, eu sei que vocês, a Companhia de Melhoramento, já estão há 14 anos aqui, junto do Grupo Otávio Laje, junto com a Genético OL. Fala para a gente um pouco da Companhia de Melhoramento, que trabalha junto com a Fazenda, e também um pouco do que nós vamos ofertar de melhoramento genético para esses animais, para o leilão nosso de domingo. Ao longo desses 14 anos de trabalho, a Genético OL investiu fortemente na inseminação artificial, no processo de seleção, e colheu resultados concretos desse processo. O rebanho mudou drasticamente o seu panorama produtivo, e lembrando que nós estamos falando de um rebanho que foi dos pioneiros no uso da inseminação artificial, da transferência de embriões, no estado de Goiás. E mesmo assim, o advento do melhoramento genético mudou efetivamente o biotipo dos animais, os níveis de produção e a produtividade da fazenda. É para isso que o processo de seleção existe, para que a gente possa trazer mais eficiência ao sistema de produção através de animais mais eficientes. Esses animais passam por um crivo de seleção bastante intenso. Apenas 20% dos melhores animais recebem a certificação SEIP. Portanto, é uma garantia muito grande para o usuário dessa genética que ele está levando para casa efetivamente os animais melhoradores. Essa pressão de seleção se reflete na produção desses touros. A partir de reprodutores superiores, nós vamos colher bezerros superiores, nós vamos colher nuvilhas cada vez mais precoces e vacas mais produtivas. Então, nós não estamos apenas falando de produção de carima, nós estamos falando de construção de um rebanho. E os usuários dessa genética têm essa certeza de levar para casa toda essa pressão de seleção. E agora, com o advento da seleção genômica, ele leva todo esse trabalho com ainda mais certeza, com ainda mais acurácia. A Companhia de Melhoramento é o primeiro programa no Brasil, o único programa no Brasil, a genotipar 100% dos seus reprodutores SEIP. Ou seja, é o projeto genômica 100%, onde todos os animais candidatos ao SEIP são genotipados. Com isso, nós acrescentamos maior acurácia, nós acrescentamos maior precisão no cálculo dos valores genéticos. E dessa forma, então, o usuário da nossa genética tem ainda mais segurança no seu investimento. Ele leva para casa uma informação ainda mais precisa, mais depurada e, consequentemente, colhe mais resultados. É um grande, mas é um grande plus no melhoramento genético, essa genotipagem. Tanto nos machos quanto nas fêmeas, eles já ganham a DEP genômica? Tanto nos machos quanto nas fêmeas. E o principal motivo de nós introduzirmos a seleção genômica no nosso rebanho foi para poder selecionar características de difícil mensuração. Por exemplo, o índice da companhia de melhoramento tem idade ao primeiro parto na ponderação das suas características. Nós abandonamos a seleção para perímetro escrotal, a tradicional seleção para perímetro escrotal, para usarmos um indicativo de precocidade sexual mais intenso, mais robusto, mais preciso, que é a idade ao primeiro parto. Então, eu faço agora uma seleção direta para precocidade sexual. Então, esses touros que serão comercializados, todos eles têm informações sobre a idade ao primeiro parto das suas filhas. Isso traz um incremento, um ganho em tempo e efetivamente no investimento que vai ser feito, porque eu posso escolher desde já quais são os touros que vão trazer maior precocidade sexual para o meu rebanho. Então, não é só a qualidade da informação que melhora, mas também características de difícil menstruação que nós trazemos agora para dentro do nosso modelo de seleção. Marcelo, a gente faz leilão o Brasil inteiro, o ano inteiro, todos os finais de semana a gente tem leilão de touro presencial igual vai ter aqui. E eu não me recordo de estar fazendo um leilão com 100% de DEP genômica dos touros. Isso é um, falando agora como técnico, isso é um ganho no melhoramento genético incrível, incrível para um comprador dessa genética melhoradora que nós vamos estar repassando aqui domingo com frete facilitado, entrega grátis em Tocantins, Goiás, em Xinguara, em Marabá. E 24 parcelas, desconto à vista de 16%. Isso, eu vou te falar uma coisa, só não compra quem não está precisando de touro melhorador, porque aqui a gente vai comprar e vai vender touros melhoradores. Não é isso, meu amigo Fábio? Você que é uma pessoa que já está há muito tempo aqui no Grupo Otávio Laje, é uma pessoa que está garrada no batente aqui junto com o Romário, e eu queria que você fazesse o convite para a gente sobre o leilão, falasse um pouco das condições comerciais, e como foi a visitação aqui essa semana no dia a dia. Eu cheguei aqui só ontem, eu sei que desde segunda-feira já está o Romário com a turma nossa aqui toda apresentando os touros. Boa tarde, fale um pouco para a gente sobre isso aí. Boa tarde, espectadores da SBA. Nós estamos aí numa semana de muita satisfação, de preparação para recebê-los aqui no nosso leilão de touros genético L. É um evento que vem realmente celebrar e consagrar um trabalho de seleção que vem sendo feito há décadas e iniciado, como o Marcelo falou, pelo patriarca do Grupo Otávio Laje, fundador, doutor Otávio Laje, e sempre acreditando muito que a pecuária tem que ser competitiva, tem que gerar resultados econômicos. Essa semana a gente está estruturando tudo para recebê-los. E amanhã nós vamos estar com a casa aqui aberta para visitação de vocês, pecuaristas, que quiserem conhecer de perto os animais que vão ser ofertados nesse remate. E a gente quer realmente que vocês estejam à vontade para estar conosco, para buscar mais informação, para tirar as dúvidas, para que possam fazer investimento seguro em genética. Buscar na Genética OL é sua solução para melhoramento genético. A Genética OL que é a genética que acredita realmente em resultado produtivo, em resultado econômico, que é a genética que engorda o seu bolso. Venham conosco participar, é sem muita satisfação nossa recebê-los. Muito bom. Vou voltar aqui no Marcelo porque é muito gostoso a gente estar falando de melhoramento genético, de gado de qualidade, do que você gosta, né Marcelo? Eu estive aqui, faz dois dias que eu estou aqui e estou de queixo caído. O tanto que o gado está bonito, o gado está selecionado. Acabou aquela mística, né Marcelo, que o gado seipe era um gado mais feio. Meu, a tourada está maravilhosa, você está de parabéns, o gordo potável lá está de parabéns, a bairra está bonita, está chique, de CE, é impressionante. Fala um pouco para a gente sobre esse trabalho de fertilidade de vocês aqui, porque eu estou de queixo caído com a qualidade de perímetro escrotal da tourada inteira. O perímetro escrotal já é uma característica bem estabelecida nessa população, porque por décadas nós selecionamos intensamente para essa característica. Isso já se reflete na média do perímetro, enfim, isso é perceptível a olhos nus aí, né? Agora, o grande trabalho da Companhia de Melhoramento hoje vem efetivamente sobre a seleção direta para a precocidade sexual. Em média, ou seja, falando em médias do programa como um todo, 50% das nossas novilhas emprenham até os 18 meses de idade. Isso é uma quebra de paradigma muito grande. Até hoje se repete um mantra na pecuária que fala que o nelório é uma raça tardia. Tardia para quem não seleciona. Quem seleciona e coloca esses parâmetros de produção como objetivos, ele vai se concretizando no seu rebanho. E é isso que nós queremos levar a todos os usuários da nossa genética. A possibilidade de baixar a idade do primeiro parto, de melhorar o peso de desmama das suas novilhas, de aumentar o peso dos bezeus produzidos através deste insumo fundamental na pecuária, que é a genética provada. Provada pelos modelos matemáticos, não é pelo que eu acho, pelo que eu gosto, é aquilo que foi medido, comparado e devidamente tratado. Nós temos um cuidado estatístico muito grande para elaborar esses indicadores. E isso tudo reflete o percurso do grupo Otávio Laje dentro da companhia de melhoramento. Então, quando a gente observa a curva de evolução genética desse grupo, desse rebanho dentro da companhia de melhoramento, a gente tem certeza de estar levando não só bons touros ao mercado, touros diferenciados ao mercado, mas estamos levando toda uma história de seleção, todo um percurso que levou anos para ser transcorrido, mas foi feito com cuidado, com critério e está aí. Hoje nós temos um tipo racial bem estabelecido, um biotipo de carcaça marcante, a gente vê uma qualidade de carcaça padrão realmente nos animais ofertados. Marcelo, só um minuto, estava passando as imagens ao vivo, volta as imagens ao vivo, que tudo que ele está acabando de falar a gente consegue ver nos touros ao vivo pela carcaça. Olha só que beleza. Exatamente. O biotipo de carcaça já está estabelecido, obviamente isso é resultado de um processo de seleção, isso não é o acaso, são touros provados para essas características, por isso que o nosso rebanho mudou, e quem usar essa genética vai mudar o seu rebanho, essa que é a tônica, essa que é a lógica de se fazer melhoramento e de se usar a genética melhorada. Então, nós não só vendemos touros, não, nós fazemos um processo de seleção que escolhe as nossas matrizes, que escolhe as nossas doadoras, que escolhe os touros que vão trabalhar no nosso rebanho. E esse mesmo processo, essa mesma ferramenta, atende também aos usuários dessa genética. Então, quem usa a genética OL vai colher ao longo do tempo o mesmo resultado que nós produzimos aqui na fazenda. Sara, nós estamos aqui tendo uma aula de melhoramento genético com o Marcelo, a gente vai falar bem mais tarde aqui ainda, a gente vai ter algumas entradas. Eu volto com você, agradeço o espaço, muito obrigado, e agora mesmo a gente retorna. Obrigado, Don Sara. Tá certo, Plínio. Obrigada pela sua participação e reforçando então mais uma vez que o leilão vai ter transmissão ao vivo no canal do Boi neste domingo a partir das duas horas da tarde. E por aqui a gente segue o programa falando agora dos futuros do milho e da soja tanto na Bolsa de Chicago quanto aqui na B3 em São Paulo. Hoje, a valorização do dólar frente a moedas estrangeiras tornou as commodities produzidas lá nos Estados Unidos menos atrativas para os compradores e isso, é claro, provocou uma queda nas cotações. Além de tudo isso, a previsão de um clima mais úmido aqui no Brasil, de chuva para os próximos dias, também deve ajudar no trabalho do plantio. Enquanto nos Estados Unidos, uma previsão mais estável do tempo deve fazer com que a colheita avance normalmente nos próximos dias. E isso, todo esse conjunto de fatores fez com que as cotações do milho e da soja tivessem um dia de queda hoje tanto em Chicago quanto aqui na Bolsa de Valores de São Paulo. Começamos com o milho na Bolsa de Chicago com o contrato com vencimento para dezembro que hoje teve uma desvalorização de 1,28%. Nos últimos negócios, o valor para o mês de dezembro é de 3,44 dólares o bushel. Os contratos com vencimento para março do ano que vem tiveram uma desvalorização de 1,17%, apresentando o valor de 3,58 dólares o bushel. Já os contratos com vencimento para maio de 2018 caíram 1,07% hoje lá na Bolsa de Chicago, trazendo o valor de 3,67 dólares o bushel. Por último, contratos com vencimento para julho de 2018 com uma queda um pouco menos acentuada do que os contratos anteriores, mas ainda assim próxima de 1%, trazendo o valor de 3,74 dólares o bushel. Já passamos para o milho BMF Bovespa que teve queda no contrato de novembro, uma queda próxima, uma queda pequena, próxima da estabilidade, com os outros contratos em alta. A queda, portanto, para o mês de novembro foi de 0,03% e no ajuste atual o valor do papel é de R$ 31,37 a saca, com 400 contratos negociados para este vencimento de novembro deste ano. Os contratos com vencimento para janeiro do ano que vem tiveram uma leve alta hoje aqui na B3 em São Paulo de 0,03%, passando dos R$ 32,32 para R$ 32,33. Os contratos com vencimento para março do ano que vem tiveram uma alta um pouco mais acentuada de 0,79%, apresentando o valor de R$ 33,34 a saca no ajuste atual. Já os contratos com vencimento para maio do ano que vem, com acréscimo de 0,78%, passaram para R$ 32,38 a saca. Passamos já para a soja, começando com a soja lá na Bolsa de Chicago. Contratos com vencimento para novembro, em queda de 0,78%, a R$ 9,78 o bushel. Contratos com vencimento para janeiro do ano que vem, com uma queda muito parecida com o contrato de novembro, assim como os outros que a gente vai ver aqui para frente, ficaram em 0,70% e tantos por cento. O contrato para janeiro, hoje, nos últimos negócios, ficou em R$ 9,89 o bushel. Contrato para março de 2018, R$ 9,99 o bushel. E contratos com vencimento em maio de 2018, passando do patamar dos R$ 10,00 o bushel, por R$ 10,08 o bushel, em queda de 0,73%. Para encerrar o programa de hoje, soja BMF Bovespa, também em queda. Contrato de novembro, em queda de 0,78%, por R$ 21,57 a saca. Contratos com vencimento para janeiro do ano que vem, queda de 0,77%, R$ 21,80 a saca. E por último, contratos para março de 2018, com desvalorização de 0,81%, o valor no ajuste atual ficou em R$ 22,22 a saca. Esse foi o fechamento, portanto, da soja e do milho, hoje, na Bolsa de Chicago. Eu me embananei aqui nas telas, então vou encerrar o programa de hoje. O Mercado do Campo desta sexta-feira fica por aqui, desejando a você e de casa um excelente fim de semana. Fique agora na companhia de Jorge Zaidan e Renata Ferreira no programa Pecuária BR. Até a próxima segunda-feira, como sempre, às 5h35 da tarde, horário de Brasília.